Já está comprovado que o atendimento precoce pode salvar vidas em casos de Covid-19. Por isso, é importante que os pacientes fiquem atentos aos primeiros sintomas. Olha, é muito importante as pessoas observarem qualquer sintoma gripal. Para a suspeita do Covid, é uma suspeita como uma outra gripe. Porém, nós estamos com muitos casos na cidade e no país todo. Então, precisamos estar tendo esse diagnóstico diferenciado. Temos que diferenciar o Covid de outras doenças respiratórias. Tosse, febre, mal-estar, dor no corpo, coriza e outros sintomas mais. Procure o médico. Nós temos vários atendimentos na cidade. Estamos com a equipe médica muito atualizada, com muita experiência depois de meses de pandemia. Então, é importante procurar a assistência médica. A pessoa que começa com sintomas, a partir do terceiro dia de sintomas, já podemos realizar os exames. Não adianta realizar exame no primeiro dia de sintoma, segundo dia de sintoma. Porque não vamos conseguir detectar o vírus. O vírus só é detectado do terceiro ao sétimo dia de sintomas. Nós temos dois tipos de exames para essa fase da doença. Que é o exame do SUAB, nasofaringe. O exame padrão ouro de diagnóstico, que é o RT-PCR. Esse exame é realizado fora da cidade, em Belo Horizonte. E temos um exame do material colhido do nasofaringe também, SUAB de nasofaringe. Teste rápido, pesquisa de antígeno do vírus, que nós fazemos aqui mesmo. Os exames estão cada vez mais modernos e mais rápidos. Segundo a doutora Rivânia, a escolha do exame é feita de acordo ao número de dias que o paciente está sentindo os sintomas. A partir do início dos sintomas, é importante as pessoas ficarem atentas ao seu estado clínico. Se você está passando mal, se está com o corpo muito ruim, se está com falta de ar, é muito importante procurar um serviço médico. Não precisamos esperar piorar sintomas para depois procurar o médico. Vamos atentos. Graças a Deus, a maioria das pessoas estão tendo sintomas leves e dá para controlar. Mas é importante ter o acompanhamento médico. O indicado é ficar atento já no primeiro dia de sintomas e se isolar até ter o resultado dos exames. Isolamento importantíssimo. A gente tem muito essa situação aqui no laboratório, onde as pessoas chegam com sintomas leves, faz o exame, dá positivo e a pessoa, não, mas eu estou ótimo. Às vezes ela está de carro com uma, duas pessoas dentro do carro, não pode. Ela tem que estar em casa, isolada, pedir para pegar o resultado, mostrar ao médico e ficar isolado, manter o distanciamento, separar as coisas dentro de casa, para que não contamine o restante da família, dos amigos, de todo mundo.